Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Chitoshi Kuzama, da Shiba Inu, descreve a linha do tempo para os lançamentos de SHI, Shibarium e Shibafia. É hora da comunidade de Shiba Inu se preparar. Uma série de novos lançamentos são aguardados nas próximas semanas e meses. O principal desenvolvedor do projeto, Chitoshi Kuzama, escreveu um artigo descrevendo atualizações em relação a várias facetas desde Shibarium, Shibafia até as parcerias da Shiba Inu e sua introdução ao CK1. Notavelmente, a maioria dos principais componentes financeiros, nesta fase, está em fase de conclusão. Na verdade, espera-se que várias dessas tecnologias sejam lançadas antes do final do verão ou no início do outono, no máximo. Quais são os componentes em questão? Bem, o componente 1 é essencialmente o DEX nativo da Shiba Inu, ShibaSwap. Embora tenha sido lançado em julho de 2021, Kuzama destacou que continuará a evoluir. Shibarium, a blockchain L2, utilizando o bom, é o próximo componente. Este projeto oferecerá uma solução em escala e de baixo custo para uma infinidade de projetos. A equipe está planejando um Shibarium Akaton para ajudar a educar a comunidade sobre o Shibarium e recompensará as equipes com fundos para construí-lo. No que diz respeito ao prazo, Kuzama esclareceu. Período de tempo, semanas a meses. A solução da Stablecoe SHI é o terceiro componente, que está em fase de conclusão e Kuzama está muito feliz com isso. A linha do tempo ainda não está decidida, mas o desenvolvedor falou o seguinte. Linha do tempo, finalizando o desenvolvimento e entrando em testes em breve. O ecossistema financeiro Shibarium, Shibafe, é o próximo componente que tornará o ecossistema completo. Isto é, como tal, emparelhado com o desenvolvimento do SHI. O blog do fundador da Shiba Inu, Ryoshi, no ano passado, destacou que o SHI seria adicionado como um par de pool ponderado no Curve e no Ethereum. Ele adicionou. Esperamos uma infinidade de forks da base financeira para o Shibarium, isso inclui a AVE, Curve, Compoe, Claro, Shiba Swap, para citar alguns. Todos os produtos financeiros mencionados ajudarão a Shiba Inu a liderar à frente da descentralização, permanecendo sem liderança e orientado pela comunidade. Shiba Inu está fazendo as coisas de maneira descentralizada. O blog também revelou detalhes sobre o Shibshiri Blastava e a versão da equipe Shiba Inu de um conglomerado descentralizado e multissetorial. Por Kuzama. O Shibshiri Blastava é o resultado descentralizado do Shibfe Fie e um Shibari 1 completo. A equipe da Shiba Inu também pretende aumentar a adoção construindo conceitos por meio de parcerias. Ultimamente, uma série de acordos desse tipo com a Nalpaimense, Vali, John Richemont etc. foram feitos. Na verdade, o mesmo objetivo também está sendo alcançado através da construção de plataformas como Shiba Swap, MV, Shibgame, etc. desde o início que utilizam as tecnologias da Shibfe. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.